O Chang que é lá de Santa Catarina, então assim, pra vocês verem que a reserva moral do movimento brasileiro é o sul do país, né? Não, o sul do país tá vindo forte mesmo. Tirando o Rio Grande do Sul. Na academia, é... É que o Rio Grande do Sul é o Rio de Janeiro do Sul, né? O Rio Grande... É, especialmente na parte de facções, né? O Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, ele vai terminar numa grande guerra interna. E eles vão se matar sozinhos ali. É o povo mais difícil, assim, não tem nada igual. Mas também quando subir, irmão, vai vir Getúlio, aí vai botar a ordem na parada. Vai vir alguém muito sinistro do MBL no Rio Grande do Sul, vai tomar o poder, vai lhe derrubar. Tava tendo uma discussão com o Renan essa semana, que ele fica lá no grupo de Curitiba falando umas besteiras absurdas e tal. E isso é tudo amargura, porque eles tomaram um pau do Getulhão em 32. Ai, ai, começou, 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 começou. Eu não me pedi pra ele não. Não, tudo bem, faz o seguinte, eu vou passar o MBL do Rio Grande do Sul, com certeza vai te contratar lá, Will. Ai você faz suas piadas lá no estúdio deles, tá bom? Se inscreva no nosso canal de cortes já.